Agora a gente vai atualizar os dados a respeito da Covid aqui em Três Lagoas, viu gente? Porque infelizmente mais um óbito foi registrado. Na verdade a pessoa não estava aqui em Três Lagoas, mas contabiliza aqui para o município. Quem tem as informações para a gente a respeito dos casos da Covid aqui em Três Lagoas é a Tati Simão. Olá, bom dia. Vamos às atualizações diárias da pandemia da Covid-19. E as informações para hoje não são tão otimistas assim como a gente gostaria que fossem, né? Porque mais um óbito foi registrado ontem aqui em Três Lagoas por conta da Covid. Na realidade, essa morte não aconteceu aqui em Três Lagoas, mas a vítima era um morador de Três Lagoas que acabou falecendo por conta da Covid-19 no município de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Era um homem de 69 anos que estava em Foz, porém ele era morador daqui de Três Lagoas e por isso entra nas contas do boletim epidemiológico do nosso município. O boletim informa ainda que esse homem tinha histórico de pneumopatia crônica, o que também pode ter agravado o quadro de estado dele levado ao falecimento desse homem que acabou contraindo o novo coronavírus. Uma outra informação é que, portanto, com mais esse óbito registrado, Três Lagoas passa agora a ter um total de 29 mortes por conta da Covid-19 desde o início da pandemia. Sete dessas 29 mortes foram registradas somente no mês de setembro. O mês que está aí atravessando a segunda quinzena, caminhando para o final, já contabiliza sete mortes. Inclusive, esse número, 29 mortes, pode subir ainda nos próximos dias, porque um óbito que foi registrado também neste mês segue em investigação. É aquele óbito que nós comentamos ontem de um homem de 58 anos que estava internado em um leito da UTI Covid do Hospital Auxiliador em Três Lagoas e ele faleceu antes mesmo de receber o diagnóstico, se ele tinha ou não Covid-19. O falecimento ocorreu antes desse diagnóstico e, por isso, essa morte ainda é considerada como uma morte em investigação e segue em análise aqui pela Secretaria Municipal de Saúde. Ainda sobre a pandemia, continuando com os números, Nas últimas 24 horas, Três Lagoas contabilizou mais 46 casos positivos da doença entre os moradores. Agora, o total é de 1.882 casos confirmados em números absolutos desde o início da pandemia até o momento. Quanto aos casos ativos, o número também é recorde, 592. Diariamente, a gente vem comentando aqui na programação que o número de casos ativos vem subindo diariamente, né? A cada dia, Três Lagoas bate o próprio recorde e não é nenhum recorde de se comemorar, né? Nós comentamos, inclusive, que na semana passada o total de casos ativos aqui no município era aí de em torno de 300 e ao longo da semana subiu para 400 e no final de semana subiu para 500. Agora, estamos aí praticamente no meio da semana já nos aproximando dos 600 casos ativos. Esse número, com certeza, gera alerta e preocupação às autoridades de saúde aqui do município. E com relação aos casos de hospitalizados, esse número vem se mantendo, está atualmente em 18. Metade desses pacientes tem a suspeita da Covid e a outra metade tem o diagnóstico positivo da doença. Entre os casos confirmados, cinco deles estão em leitos de UTI, leitos públicos e também privados da cidade. E entre os pacientes com a suspeita, cinco pacientes também estão internados em leitos de UTI públicos e privados de Três Lagoas. Para a gente encerrar a participação de hoje sobre o assunto da pandemia, vamos aos casos recuperados. Esse total está atualmente em 1.261 recuperados. É um percentual considerado bastante alto, já que 1.882 é o total de contaminados e quase 1.300 deles já estão recuperados da Covid. Fica aqui a nossa torcida para os que ainda estão em tratamento, cumprindo com a quarentena. As informações, por enquanto, são essas. Qualquer novidade, eu volto aqui.